Olá, um prazer estar com vocês novamente aqui no nosso programa Espaço Cidadão. E muito obrigado também pela audiência que proporcionam a nossa TVA. Estamos começando esse programa hoje e bastante entusiasmados com o assunto. O assunto é moda. Temos aqui a doutora Flávia Correia Vieira, que é advogada especialista em direito da moda. E essas coisas interessam para muita gente e eu estou curioso também para conhecer um pouco desse segmento na área jurídica. Tudo bem, doutora Flávia? Prazer tê-la aqui. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui hoje. E quando que te passou pela cabeça de entrar nesse ramo de atividade justamente do ramo da moda? Se bem que você parece um manequim, né? Eu acho que foi pensando em você mesma, não é? Muito obrigada. Não, geralmente as mulheres, digamos assim, as advogadas, as mulheres do ramo jurídico, elas têm um pezinho na moda. A gente gosta, né? E aí quando tu começa a trabalhar com isso, a trabalhar na área, tu começa a te deparar com alguns problemas. E aí a perceber como está isso no nosso ordenamento. Então comecei a ir atrás, a buscar, procurar cursos. Especializar, né? Especializar. Que bacana. E moda não é só desfile, né? Não. Moda é roupa, tem tanta coisa nesse meio. Tem muita coisa. A nossa colega, a Emily, Sunny, ela tem duas perguntas pra te fazer que eu achei bastante interessante. Vamos ver a primeira. Os ramos mais comuns do meio jurídico são direito civil, processual, penal, administrativo e constitucional. Mas e quando falamos em moda? Será que existem leis específicas pra isso? Verdade. Uma boa pergunta da Emily. Existe lei específica pra isso aqui? Não. Uma específica que abranja tudo, não. E nenhum código, ela não é considerada uma área como penal, administrativo. Ela, existem leis, várias leis que... Um agrupamento de leis que você... Um agrupamento de leis que nós estamos adotando. Até por isso, por essa falta dessas leis, é que o judiciário hoje tem enfrentado algumas dificuldades e tem surgido esse interesse dos advogados de estarem cada vez mais procurando isso e especializando nisso. Uma pergunta. Existe algum curso pós-graduação ou algum curso de especialização nesse segmento ou não? Então, no Brasil, está começando. Existem alguns, poucos. Aqui no Sul, eu ministro um. Você é a pioneira aqui, né? Sim. Aliás, quantos advogados desse segmento tem aqui no Brasil? Olha, nós iniciamos em aproximadamente 3 a 5 advogados, que nós fomos saber aleatoriamente e depois começamos a nos encontrar e um chamar outro, que fomos descobrindo que estavam atuando. Trocar informações. Trocar informações, né? Trocar informações, nós temos grupos. Exato. Hoje foi criado um instituto em São Paulo, onde nós, quando eles fazem, nós nos encontramos e tem cada vez mais crescido advogados na área. Não passamos de 50 a 100. Olha só. E, graças a Deus, os grandes escritórios têm percebido, por ter acontecido inúmeras situações, né? Se agora, nos últimos tempos, passaram algumas na mídia. Então, eles têm percebido que eles precisam de advogados especializados que entendam de leis e que entendam de moda para poder... E a doutora faz palestra ou cursos sobre esse... Os dois. Eu ministro palestras e cursos. Inclusive, agora vai acontecer um em Florianópolis, que vai ter a presença de uma outra professora que também ministra um curso no Rio de Janeiro. E aí, eu a convidei para vir aqui participar de um módulo, né? Comigo. Então, vai ser agora no início de julho. Final de junho e início de julho. E depois, em setembro, na cidade de Criciúma, acontece um período maior. E depois tem o módulo dois. O módulo um e o módulo dois. Esses cursos, eles têm um... São um número de horas ou são palestras? Não, eles têm um número de horas. São cursos de aproximadamente 30 horas-aulas. 30 horas. Geralmente, eu faço em alguma universidade, com parcerias. Aqui em Florianópolis vai ser com a Univale. Em Criciúma, nós temos a Exucre, que sempre nos apoia. E nós já vamos para a terceira turma, na Exucre. Olha só. E vamos para o... Já abriu o segundo módulo, devido ao pedido de anúncio. E a doutora, para poder se especializar, teve que sair do país ou... Sim. Tem um curso em Nova York, tem curso em Londres, tem alguns cursos já de pós-graduação. E tem agora... A FGV está trazendo também um curso em São Paulo. Um curso de pós-graduação com esse intuito. A gente quer ver, quem sabe, se não consegue trazer para Santa Catarina. É verdade. Doutora Flávia, a Emily, nossa companheira, ela tem mais uma pergunta. E essa pergunta é muito interessante que ela vai fazer para a senhora. Veja ali. O direito da moda está fortemente ligado ao direito autoral. Constantemente, observamos empresas serem acusadas de pirataria, plágio de produtos. E aí fica a pergunta. Como é que fica a fiscalização? É verdade. A Emily entrou num assunto que certamente deve ser motivo de muita dor de cabeça no país. Nós já tivemos, estamos tendo por ano aí, uma média de mais de 13 milhões de prejuízo com a questão da pirataria na área da moda, né? Como é que vocês lidam com isso? Exatamente. E, coitados, é bem complicado. Nas palestras que eu ministro, é um tema bem frequente que eles perguntam, tanto nas empresas, nos workshops, como se proteger de plágios, enfim, no próprio direito autoral. Principalmente a pirataria de marcas de roupa, essas coisas todas. Ali, a Emily mostrou ali algumas gravuras onde tu utiliza uma personalidade conhecida e isso é um tema bem frequente, que não é porque ela é uma pessoa pública que tu pode usar, ela tem o direito da imagem dela, porque afinal de contas é ela e ela vive da imagem e por aí vai, né? E a parte de fiscalização, ela inicia quando, hoje nós temos um grande problema, que são os produtos que vêm pirateados de fora do país. Então, ela começa... Made in, né? É. Ela começa nos portos. Depois, aí tem todo um processo bem grande das polícias federais, que fazem a batida. Doutora, o seu campo específico, qual é, exatamente? Porque tem vários campos dentro da moda, né? Tem. Desde a confecção, desde os desfiles, inclusive, né? E o seu campo específico, qual é? É, eu gosto bastante e atuo na área de direito autoral, voltado para estilistas e a parte do show business em si, que são as modelos, as agências de modelos, a parte de organizar um evento, toda a legislação que precisa para esse evento na área da moda, porque nós trabalhamos, lidamos muito com menores, estamos falando de a maioria, a grande maioria. Então, aí acaba puxando, nós aí a gente vai para um lado do trabalho análogo escravo, porque, infelizmente, tem essa parte que, assim como jogador de futebol, então eu acabo também indo um pouquinho para esse lado. Tem, tem, né? Aquela coisa também de falsificar. É a mesma linha de pensamento. A certidão de nascimento, né? Para poder participar. Para poder participar, aquela coisa também. Muitos trabalham para sustentar a família, então fazem horas, emendam desfiles, emendam campanhas, emendam. Então, mas e aí? Trabalho pode ou não pode? Exatamente. Como fica? O contrato vai ganhar? Não está sendo explorado? Não está sendo... E depois das 10? Pode? Não pode? Como fica essa parte? O Brasil hoje, junto com França, junto com Estados Unidos e Inglaterra, é um dos ícones da moda, não é? Hoje nós já somos. E por conta disso, o campo de exploração disso é muito forte também. Sim, hoje nós temos aqui, bom, nós temos as maiores, mais bonitas, né? Com os maiores salários, a nossa Gisele. Nossas Gisele, né? Tu tira, na área da moda, do desfile especificamente, a gente fala, tem uma linha, não vou citar nomes, mas tem uma linha de desfile que virou o ícone. A modelo que chega e que consegue estar naquele desfile, o salário dela triplica. Dali nós temos praticamente metade é brasileira. A outra metade, ela se divide no resto do mundo. Então, significa que... Essa questão, agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se entra na área jurídica. Por que a modelo tem que ser tão sequinha, tão magrelinha, né? Isso, juridicamente, não existe nada que impeça? Porque na França, parece-me, foi aprovado lá uma lei que tem um teor de gordura, vamos dizer assim, né? Mínimo, né? Aqui existe alguma coisa assim? Então, tem, mas nós ainda não estamos com essa força, por conta, infelizmente, dos nossos... Que teria que passar pelo parlamento, né? Exatamente, né? Os nossos deputados, os nossos senadores. Atenção aos senhores deputados. Dêem uma atençãozinha. Podemos fazer uma lei aí. Então, precisamos sim. Existe, mas nós precisamos dar uma atenção maior. As modelos ou os modelos, enfim, de qualquer idade, nós não estamos falando só das novinhas, mas aí entra também terceira idade, entra de tudo. Porque modelo é a profissão, mas tem as subcategorias, manequim, passarela, prova, pode ser fotográfico. Então, para ser fotográfico, não tem o que ser de peso, porque depende da campanha. Então, tem sim, para não caracterizar uma apologia, há aquelas doenças de não comer, de não bulimia, anorexia. Anorexia, exatamente. Exatamente. Então, tem. O problema é que, assim, nós não temos uma fiscalização. Os nossos sindicatos, porque modelo, por ser já uma profissão regulamentada, ela também tem sindicatos. Mas no Brasil, os nossos sindicatos, aqui principalmente no Sul, ele está bem fraco. Nós temos, por incrível que pareça, um estado que é o Pará, ele tem, o sindicato é muito atuante. Essa área... Muito Pará, né? No Pará. Por quê? No Pará. Porque lá tem muito trabalho escravo, muita criança menor, que tem muita, que vai, que é deportado, que é mandado para fora, aliás, por conta da escravidão, não, da prostituição. Exatamente. E com o nome de modelo. Está indo ser modelo fora do país. Modelo? Modelo. Modelo, vai, no fim acaba caindo no... E ela está indo fazer, ela ou ele... Na prostituição, né? Isso, está indo ser prostituída. É verdade. Então, eles tiveram que criar algo, se preocupar com isso e lá funciona o princípio. Ainda temos um tempinho para terminar nesse primeiro bloco. Queria te perguntar, aqui no Brasil, o que as empresas do ramo da moda mais reclamam ou mais sofrem aqui com esse problema, na área jurídica? O plágio, a cópia, né? Pirataria, né? Pirataria, muito. As empresas grandes, a pirataria. E as empresas pequenas, a cópia. A cópia. Porque elas não conseguem se proteger. Então, às vezes, elas têm uma equipe pequenininha dentro daquilo que elas precisam. Uma estilista, uma costureira, uma equipe de costureira, mas uma modelista. E aí, ela está fazendo, trocando pela internet, por computador e, de repente, alguém pega. Muitas vezes, ela não tem orientação também, porque é um direito autoral, né? Exatamente. Ela faz, ela desenha um vestido lá, por exemplo, e esse vestido é bonito, vai vender, mas ela não patenteou. Agora você tocou num ponto importante. Mas vamos falar sobre isso depois do nosso intervalo, tá bom? A gente já volta. Muito bem, você está acompanhando aqui nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, mais uma vez, pela tua audiência. E estamos entrevistando, conversando, na verdade, com uma conversa muito informal, muito tranquila, aqui com a doutora Flávia Correia Vieira. Doutora que é especializada justamente neste ramo de atividade. E essa pergunta que eu te fiz antes do intervalo, queria que você me respondesse. O direito autoral, né? Muita gente é artista, desenha uma peça bonita, às vezes vende isso para uma empresa e tudo mais, mas não se resguarda com o seu direito, né? O direito autoral. Como é que fica isso? Então, essa parte, o desenho, ele é bem específico, que ele não há necessidade de ter um registro. Por quê? Porque ele faz parte, é autoria. A autoria é da tua ideia. Mas não tem que patentear isso? Não, aí tu tens como registrar, registro é, tu registra ou patenteia. Tu patenteia uma ideia quando a roupa já está pronta, a peça já está pronta, aí sim. Agora, por exemplo, o estilista que foi lá e criou. Ele criou o desenho, ele fez a assinatura dele, porque é dele aquilo ali. Por mais que alguém o contratou e chegou, uma empresa chamou ele e disse, Ah, eu quero que tu coloque elementos, a parte de cima sim, a parte... Mas foi o estilista, graças ao que o estilista sabe. Mas mesmo ele sendo funcionário da empresa? Então, quando ele é funcionário da empresa, carteira assinada, recebe para fazer aquela coleção... Aí não... Aí não, aí é da empresa. Agora, quando ele é um estilista separado... Um freelancer. Autônomo, exatamente, aí é dele. Aí ele tem que receber o seu direito autoral, salvo se eles firmarem um contrato com cláusula, constando isso, que ele está recebendo já pelo seu direito autoral, que isso vai ser veiculado em tal, tal local. Você já chegou a ter casos desse... Tem, grandes casos. É? Tem. Olha só. Está vendo, hein? Estão pleiteando no judiciário. Nós temos, doutora Flávia, algumas pessoas, nosso pessoal da produção, saiu à rua também para conversar com as pessoas, ver o que eles... Qual é a curiosidade deles. Vamos à primeira pergunta ali. É verdade que no sul do Brasil existe trabalho escravo relacionado à moda? É, uma pergunta... Eu não sei se você já tinha respondido isso, mas se puder clarear todos nós em relação a isso. Com muita tristeza eu digo que é. É mesmo? É, aqui bem pertinho de nós, no estado do Paraná. E, recentemente, até quando eu recebi o convite para vir aqui, eu dei uma pesquisada, porque imaginei que essa pergunta poderia surgir. Temos dois casos ali próximo de Blumenau, que foi encontrado por conta daquelas microempresas, em Gaspar, por ali. Isso se chama trabalho escravo o quê? A menina ou é o pessoal que trabalha em confecção? Ou é a modelo? Não, não. Quem trabalha... Tanto para uma coisa como para outra? Qualquer funcionário que trabalhe sem ter os seus direitos trabalhistas... Sim, é trabalho escravo. Mas dentro desse segmento seria no segmento de confecção? De confecção. Os que nós encontramos aqui, de confecção. De confecção. De confecção. Não, não, não. Porque o desfile também pode ser trabalho escravo. Se a pessoa é explorada, é menor. Isso. Mas aí nós entramos numa outra conversa. Uma outra conversa, até porque o menor, geralmente, quem se responsabiliza por ele são os pais, que assinam os contratos. Nós temos para o desfile precisa de liberação do juiz, da vara, da infância da juventude. É mais complexo, né? É mais difícil, vamos dizer assim, a exploração. Esse travo, geralmente, ele vem ligado à ilegalidade. Exatamente. Que desfiles quase não costumam ter. Então, não acontecem, né? Exatamente. Mais uma pergunta de um telespectador. Vamos lá. Existe alguma legislação relacionada aos blogs de moda? Blogs de moda. Olha só que interessante. Existe alguma legislação? Assim, específica, para falar de blog, não. Existe a parte de... Que nós estamos dizendo quando elas vão... Por exemplo, uma blogueira vai citar alguém. Então, ela tem que seguir as normas da BNT. Ela tem que seguir... Tomar cuidado com o direito autoral da pessoa. Quem criou, quem citou aquilo, ela precisa usar as fontes. Se tudo que ela falar... Quer dizer, se ela vai citar alguma coisa relacionada... Ela tem um blog ali, ela vai citar alguma marca, alguma coisa, ela tem que tomar esse cuidado para evitar um processo, alguma coisa assim? Precisa bastante. Quando ela vai pegar uma foto, se ela estiver colocando uma foto de alguém, essa pessoa não gostar. De uma modelo. Se está no Google, geralmente o negócio já caiu na rede. Aí é público. É. Não é que é público. É, porque se está no Google... Porque caiu na rede, mas... É, está no Google. Mas não necess... Mas pode alegar que... É fonte confiável. Também. Pode ser outros que também jogaram sem autorização. O que ela pode fazer? A blogueira ou o blogueiro colocar embaixo que foi fonte... A data que ela acessou, que essa foto é fonte do Google e que ela não se responsabiliza. Mas se a pessoa se sentir incomodada, que ela pode entrar em contato e retira. Engraçado. Isso aí me chamou a atenção porque eu, nesse dia você estava vendo, em Nova York, um cidadão fez uma exposição de frases, de fotos de pessoas que ele pegou aleatoriamente no Google, na internet. No Facebook, nessas coisas todas aí. E ele fez uma exposição das coisas mais mirabolantes do mundo. E muitos quiseram processar ele. Claro. E ninguém levou. Porque ele provou, através de advogado, que o que estava lá era público. Ele podia fazer o que quisesse. Porque se a pessoa não quisesse, não deveria ter publicado lá. Porque lá, caiu na rede, é público. É engraçado. É uma coisa assim, bem complexa, né? Bem complexa. Mas dá dor de cabeça. O melhor é evitar. O melhor é evitar, né? Vamos ver mais uma pergunta de um telespectador. Desenhos de roupas disponibilizados na internet podem ser usados? Desenho de roupa disponibilizado na internet. Desenho de roupa? A moça viu um desenho. Ela pega aquele desenho e leva na costureira. Eu quero fazer um vestido igualzinho àquele que eu vi lá na internet. Ela pode, se for para consumo próprio. Quer dizer, não é que ela pode. Ela não pode é fazer uma produção daquele desenho. Exatamente, daquilo ali. E aí, se a pessoa que fez descobrir, ela pode pleitear o seu direito. Aí, se vai ganhar ou não, aí já é um outro... E qual é a maior dificuldade que o magistrado tem na hora de analisar um processo relacionado com o mundo da moda? Que ele não tem uma lei que diga é. Artigo tal diz que é, artigo tal diz que não. Ele precisa sempre aplicar princípios, analogia e pelo bom senso, pelas provas. Como é que nós conseguimos ganhar um processo nessa área? Com provas. Nós precisamos provar. E junto com as leis. Mas como as nossas leis, elas nem sempre falam especificamente aquilo que o caso mostra, nós vamos provar. Então, no processo nós vamos colocar o caso, vamos colocar a lei que eu possivelmente tiver e as provas. Existe algum trabalho do segmento nesse sentido, junto ao Congresso Nacional, para nortear ou para aglutinar as várias tendências jurídicas disso, numa lei, fazer um esqueleto principal, alguma coisa nesse sentido? Existe ou não? Eu desconheço. Nós tivemos agora um encontro nacional com grandes advogados e pessoas da moda em São Paulo, no Instituto Fashion Business, coordenado pelo professor André, que é um grande advogado também, um dos primeiros. E nós discutimos bastante sobre isso, sobre como colocar isso no papel, como nós iríamos nos reunir para fazer uma proposta, para tentar trazer. Mas aí a gente se depara também com a própria UAB, porque os advogados, quem atua no direito empresarial, no direito trabalhista, acha que não precisa, cada um na sua área, acha que já pode usar aquilo ali. Então a gente acaba se deparando. Se nós tivéssemos uma lei específica, conforme cada caso... Até para o próprio juiz poder analisar e tudo mais. Aqui nós citamos vários casos que, dependendo do advogado, se ele não entender um pouquinho do que for da área da moda, como funciona, ele pode perder o caso por não conseguir provar e convencer o juiz, porque é uma questão de convencimento. Você já tem alguma jurisprudência formada sobre isso? Nós temos algumas, em vários casos. Eu tenho vários ganhos. Oh, que maravilha! Vamos, ainda temos a nossa produção, ainda temos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ver ali. Eu gostaria de saber se empresas que criam roupas com pele de animais silvestres podem ser processadas? Olha só que pergunta dela, hein? Tá... tem tudo a ver, né? Tem. A pergunta dela. Pele de animais silvestres, né? Sim. Isso acho que até entra... Aconteceu. É? Sim, aconteceu. Já caiu, já teve no seu escritório. Ah, é. Foi um caso um pouco bem conhecido aqui em Santa Catarina, nós tivemos um grande empresário daqui e tem os casos bem conhecidos também, da Arezzo, que teve que retirar os seus sapatos porque tinha utilizado pele num detalhezinho do calçado, teve que retirar os direitos humanos, entra e aí consegue. Não necessariamente processar. O primeiro momento é retirar. Se ficar comprovado que ela matou aqueles animais para fazer a sua coleção, aí é outra situação. Aí a coisa pega, né? Tem uma última pergunta aqui, vamos ver essa. Eu gostaria de saber se as modelos que viajam por todo o mundo têm visto de trabalho. É. Como é que fica isso? Esse é o grande X da questão. É o X da questão, aquelas viajam mundo afora, né? Essa é uma das lutas que a gente tem e eu creio que no Brasil eu sou a que mais defendo e mais gostaria de ter e nós precisamos que os nossos políticos olhassem por isso porque o que acontece? A modelo, ela não é como um jogador de futebol, a gente não consegue ainda classificar porque o jogador, ele consegue o visto de trabalho por tanto tempo porque os campeonatos, eles têm um tempo hábil ainda, necessário. Só que a modelo, ela de manhã, ela pode estar num país, num dia, pra uma campanha e no outro dia ela ter que estar em outro país. Então, dependendo do que acontece, das relações internacionais de diplomacia dos países, não precisa do visto, mas precisa ter o visto de trabalho. Falando em visto, nós temos muita gente vindo de fora pra cá, né? Nós temos aí os haitianos que vieram com uma massa enorme, temos também nigerianos, temos os bolivianos. Os bolivianos, né? E com a vinda desse pessoal aqui, certamente também cresceu o trabalho escravo, esse problema todo. Como é que está sendo lidado com isso a nível de Brasil? Nós estamos tendo bastante problema, tem tido várias repercussões em cima disso. Por isso, muitas empresas foram multadas, empresas grandes, conhecidas, multadas. O Ministério do Trabalho está bem ferrenho mesmo, fiscalizando. São Paulo, aqui no Paraná também. Infelizmente, os bolivianos, que hoje aqui na área da moda a maioria é boliviano, eles vêm pra cá, independente se vale ou não a pena. Só que eles vêm a título de escravidão. Porque o que acontece? Eles vêm, a empresa vai pra lá, oferece, ou a agência de turismo, enfim, quem traz, né? Oferece, ah, eu te pago a passagem, eu te pago tudo, tu vem, tu vai ganhar o trabalho. Só que chega aqui, o que ele ganha não comporta, ele fica com 200 reais. Só que aquele 200, vamos supor, né? Que sobra pra ele, que sobra lá um X. Aquele X ele não consegue porque ele ainda tem que pagar o que ele ficou devendo. Então ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar moradia, ele tem que pagar comida, ele tem que pagar isso. E o que sobra, ele tá sempre devendo no negativo pra pagar a passagem, pra pagar o que eles pagaram pra ele. Tá sempre devendo. Tá sempre devendo. Doutora, queria aproveitar a oportunidade que o programa tá terminando, mas queria deixá-la à vontade pra divulgar o seu trabalho, relativo a cursos e palestras também, seu telefone, que puder esclarecer melhor o nosso telespectador, fique à vontade. Muito obrigada, nós vamos ter sim, no segundo semestre, alguns cursos que já estão agendados. Em Criciúma vai acontecer na Exucre, então quem tiver interesse pode entrar em contato no site da Exucre. Quem tiver interesse em Florianópolis, na Univale, também pode só entrar em contato com eles, perguntar, eles mais ou menos já sabem. Ou seguir as nossas redes sociais, o Instagram, que é arroba Direito da Moda, o Facebook também. Arroba Direito da Moda. Isso, arroba Direito da Moda, aí no Facebook também. Por ali consegue contato comigo ou, enfim, só procurar, colocar o nosso nome que encontra. Uma curiosidade, desculpe com todo o respeito. A doutora já foi modelo, não? Não. Não? Não, não tenho altura. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi muito gostoso esse bate-papo e acredito bastante esclarecedor também. A você que acompanhou o programa até agora, nosso muito obrigado. E estaremos juntos novamente com o nosso Espaço Cidadão. Acompanhe a programação da TVA e aqui você fica sabendo muita coisa que se não vê em outras televisões. Um grande e forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho